Você viu essa notícia em que a Apple foi processada em ação histórica sobre monopólio no mercado de celulares lá nos Estados Unidos. Essa decisão aconteceu em 21 de 3 de 2024. Olha só o resumo. A acusação diz que a empresa monopolizou ilegalmente o mercado ao usar complexa rede de termos contratuais que prejudicam desde mensagem de texto até pagamentos móveis. Exemplo, impulsionar post no Instagram e no Facebook vai ficar mais caros em iPhone. Por causa? Por causa da Apple. Meta vai repassar ao usuário as taxas cobradas da Apple no Apple Store. Você sabia disso? Fevereiro desse ano, quem faz botão turbinar pelo Instagram, por exemplo, paga mais caro. É por isso que os iPhones começaram a adotar, por exemplo, o suporte à USB-C. Ou seja, a conexão agora é por USB-C. Com certeza, essas são partes de mudanças que a Apple já começa a ceder pra poder falar pra justiça norte-americana que ela não tem monopólio. Mas e você? O que você me conta? Você acha que a Apple realmente tem monopólio? Ou isso é uma inovação tecnológica baseada nos atributos que faz com que ela seja um produto diferenciado? Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Meu nome é Johnny Lan e agora você já sabe.